Criminosos estão usando dados de loja para aplicar golpes. Uma empresária aqui de Goiânia teve um grande prejuízo e muita dor de cabeça. O Ministério Público criou um grupo para combater crimes cibernéticos. Depois de 15 anos de trabalho suado, Patrícia, que é lojista na região da 44, passa por um dos piores momentos da vida profissional. As redes sociais da loja dela foram clonados. Um perfil bem parecido foi criado no Instagram e por duas semanas fez dezenas de vítimas até ser desativado. Já a página do Facebook tem um nome diferente do da loja. Mas os criminosos se utilizam de dados e algumas fotos de roupas vendidas pelo estabelecimento para aplicar os golpes. Continuo utilizando as nossas fotos e passando o endereço aqui da loja. A maioria das vítimas mora fora de Goiás. Elas são atraídas pelos baixos valores anunciados. Patrícia registrou ocorrência contra os perfis falsos na Polícia Civil. Casos como o dela e inúmeros outros crimes virtuais, infelizmente, são comuns. Na Polícia Civil, todos os dias, são registradas inúmeras denúncias. Primeiramente, verificar o URL, se é a loja original. Esse é o principal. Porque às vezes a gente tem um site que a gente sabe que é um site do Brasil, alocados no Brasil, .com.br. Então, verificar isso. Ah, eu estou entrando numa loja brasileira que o site não é .com.br. É um dos pontos. Outro ponto, checar exatamente o nome. Outro ponto interessante também, valores. Entre as inúmeras investigações, o golpe do falso número está entre os crimes virtuais mais comuns. As pessoas se passam, seja por parentes, lojas, empresários, se passam por essas pessoas falsamente e conseguem enganar terceiros de boa fé para que transfiram valores. É sempre no intuito de receber uma vantagem financeira. Com o aumento de crimes como esse e com bandidos cada vez mais organizados, foi criado há um ano o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Cibernético, o Cybergaeco, que pertence ao Ministério Público. Nesse período, foram realizadas quatro importantes operações, onde foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão e mais de 10 prisões foram realizadas. Nós somos o terceiro estado do país que tem um Cybergaeco especificamente, ou um braço do Gaeco voltado para essa finalidade. Em julho deste ano, o Cybergaeco deflagrou a operação Dark Home. O grupo descobriu um esquema bem organizado e que levou prejuízo a milhares de pessoas com o golpe do falso número. Em um único celular, foram encontrados os contatos de 70 mil possíveis vítimas. O crime cibernético tem uma peculiaridade. Para que nós cheguemos a esses dados, a essa informação de quem foi, se leva um tempo e às vezes se exigem muitas informações. Nem todas elas estão em português, algumas plataformas estão no exterior. E um dos grandes desafios nossos é o tempo. Há uma demora para que a gente consiga chegar a um resultado. E outro grande fator ainda que tem sido um desafio é que muitas pessoas acreditam que os crimes cibernéticos não serão punidos e deixam de registrar. Para a Patrícia, a lojista que mostramos no início da reportagem, fica o desejo de justiça. Aproximando o final do ano, o faturamento tende a aumentar e no caso está acontecendo totalmente o oposto.